E aí beleza? Aqui quem fala é o Mooka trazendo para você mais um vídeo de Forza Horizon 4 E hoje eu quero fazer umas comparações aqui de alguns carros que eu estou achando que não tem muita diferença O câmbio manual com embreagem em carros da classe S1, tá? Talvez a gente pode até fazer um teste com os carros da classe A também Por enquanto eu quero testar alguns carros da classe S1, a gente vai testar os carros manual e manual com embreagem, tá? Eu vou utilizar uma pista de arrancada para a gente fazer essa comparação de desempenho de tempo, tá? Eu escolhi essa pista aqui porque ela é mais plana, ela não tem muita irregularidade na pista para atrapalhar no desempenho do carro, tá? Então eu vou entrar aqui no modo rivais, tá? Nessa pista aqui de arrancada Essa outra pista aqui, ela é na neve, essa aqui ela tem algumas irregularidades, então eu acho que isso vai atrapalhar o desempenho do carro, tá? Essa aqui é na areia e essa aqui tem curvas também, então vamos testar nessa aqui porque a gente só vai ver mais o carro em linha reta, tá? Para a gente ter uma ideia do desempenho de tempo de cada carro com câmbio manual e câmbio manual com embreagem Como você está vendo aí, eu vou começar com o Porsche Cayman Eu vou te mostrar aqui que eu estou utilizando o câmbio manual primeiro, nesse primeiro exemplo aqui, tá? Vamos lá! É uma pista rápida, né? É bom que dá para testar um monte de carro para a gente ver Eu estou deixando ir até o 9 mil giros ali, tá? Na linha vermelha do 9 mil Câmbio tempo em 9 segundos, né? 610 Agora eu vou reiniciar aqui para a gente testar com o câmbio manual Agora eu vou colocar o câmbio manual com embreagem Vamos lá! Vou deixar o giro chegar até nos 9 mil, né? Igual estava com o câmbio manual Ó, ele dá uma cortadinha, né? Vamos ver Olha só! Olha a diferença nenhuma, cara! 9,610 Muito interessante isso! Vamos testar outros carros também? Agora eu vou testar o Alfa Romeo 8C, tá? Eu vou testar alguns carros que eu gosto de andar no modo online, tá? Depois eu vejo outros modelos também Como a pista é pequena, né? Dá para a gente testar uma quantidade legal de carros, tá? Eu vou testar esse carro aqui porque eu percebo que ele perde um pouco a traseira na série de curvas Quando eu estou trocando de marcha Parece que ele está meio bem parecido com os carros da classe S2 Que a gente não precisa do câmbio manual com embreagem Porque às vezes você pode perder o equilíbrio do carro com isso, tá? Então vamos ver se tem diferença com esse carro aqui Beleza! Estamos aqui novamente na pista Eu vou começar com o câmbio manual, tá? Vamos lá! Câmbio manual, tá? Trezentos e poucos metros Estou deixando chegar até o 7000 ali de giro, ó Até o 7000 Deixa eu ver 9877 Agora eu vou colocar manual com embreagem Vamos lá! Agora é o câmbio manual com embreagem, tá? Lembrando, deixa o like e manda um salve nos comentários Estou trocando Estou apertando o botão para trocar de marcha aqui Quando ele chega é na casa dos 7000, tá? Olha só Deixa eu ver 9910 Cara, 9910 Eu achei que eu estava indo mais rápido Você viu que dava umas cortadinhas e trocava Eu estava achando que eu ia baixar esse tempo Mas, mano... Eu vou testar agora a BMW M4 Coupé Essa aqui não é a GTS, tá? A GTS é pior do que essa aqui Essa aqui é melhor do que a GTS Recomendo baixar essa configuração de tonagem, tá? A gente vai testar esse aqui Lembrando, eu esqueci de falar Deixa o like e manda um salve nos comentários Se você não é inscrito, já se inscreva Para você pegar todas as dicas aqui do canal, beleza? Certo Vou colocar aqui o câmbio manual, né? Para a gente não ficar perdido Sempre começando com o câmbio manual Vamos lá Câmbio manual Ó, eu aperto o botão quando chega em 9000 ali Próximo do 9000, ó 9610 Vou colocar o manual com a embreagem Vamos lá Eu vou pegar uns carros com a plataforma um pouco antiga, né? Para a gente ver Que nem o Honda NSX 92 Pode ser que tenha diferença Cara, mesma coisa Meu Deus Mesma coisa, mano Agora eu vou com o carro Que a gente pode dizer uma plataforma antiga, né? Talvez o câmbio de marcha do carro Eu estou pensando o seguinte Às vezes se a gente colocar um carro com o câmbio A transmissão de corrida Talvez não tenha diferença, né? E quando o carro tem uma transmissão original Sei lá Aí talvez deve ter alguma diferençazinha de resposta Pode ser, né? Isso faz sentido também Lembrando que eu não sou o dono da verdade, tá? Às vezes a gente testando o carro em um circuito Pode ser que o resultado seja diferente Mas aqui a gente está testando mais o desempenho de aceleração do carro, né? Que talvez não faça tanta diferença assim Deixa eu colocar aqui ele com o câmbio manual Vamos iniciar Deixa eu ver onde eu vou trocar a marcha desse carro Vou trocar aqui na próxima de 7.000, tá? Vixe, é bom de arrancada, hein? 9.510 Agora eu vou colocar o câmbio manual com embreagem Vamos lá Esse carro aqui, a primeira marcha, ela dá uma acelerada rápida, né? Ó Como é jeito a troca? Vamos ver 9.510 Mano, é a mesma coisa? A mesma coisa, velho Caraca Plataforma antiga, hein? Eu vou utilizar outro carro aqui Que tem uma plataforma, pode-se dizer, antiga, entre aspas, né? Mas é um excelente carro no modo online Bom que a gente vai ver se tem necessidade de utilizar o câmbio manual com embreagem com esse carro Ou só o câmbio manual A gente já tem um desempenho interessante com esse carro, tá? Certo, deixa eu colocar aqui o câmbio manual Vamos, vamos Deixa eu ver Na mesma faixa de troca de marcha, tá? 9.643 Agora eu vou colocar manual com embreagem Vamos lá Trocar a marcha na mesma faixa, tá? Porque a embreagem é interessante, né? Porque dar uma cortadinha é normal isso 9.643 Cara, a mesma coisa A mesma coisa Interessante isso, né? Cara, um carro antigo 1.966, tá? Esse carro aqui A diferença, pelo menos no Forza Motorsport Do câmbio manual E manual com embreagem A diferença é absurda Câmbio manual Andando com esse carro no Forza Motorsport Você perde 2 segundos por volta Na moral Vamos lá Vou colocar aqui o câmbio manual Vamos lá Esse aqui eu acho que vai dar diferença, tá? Câmbio manual Trocar aqui na casa do 7.000 Vamos, vamos 9.643 Agora eu vou colocar o câmbio manual com embreagem Vamos, vamos Vai, vai, vai Olha, esse aqui foi um pouco pior, hein? Com a embreagem, mano O que que é isso? Agora eu vou fazer um teste com o Honda NSX 92 Um excelente carro pra você levar pro modo online Vamos ver se ele tem alguma diferença, né? Nessa pista de arrancada Beleza, deixa eu colocar aqui o câmbio manual Vamos lá Vamos ver se vai ter diferença Cara Parece que não, né? Eu acho que a gente não tá tendo tanta diferença assim De desempenho com esses carros, tá? Eu vou testar Vou testar no modo online depois também 9.710 Agora eu vou colocar o câmbio manual com embreagem Vamos ver, vamos ver Vou esticar do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito Como você tá vendo aí Eu tive uma piora É alguns milésimos Usando o câmbio manual com embreagem Bem estranho isso Eu não esperava esse resultado Eu vou fazer o seguinte agora Esse carro aqui é um carro antigo Ele não está utilizando transmissão de corrida do Forza, tá? A transmissão dele é original É uma transmissão antiga Teoricamente ele deveria ser um pouco mais lento Com o câmbio manual sem embreagem Porque esse carro aqui Ele é câmbio manual com embreagem, tá? Beleza Eu vou colocar aqui o câmbio manual, tá? Começar com o manual Vamos lá Lembrando que esse carro aqui Está utilizando a transmissão original, tá? Vamos 9.510 Vamos lá Teoricamente Aqui tem que ter uma diferença, tá? Porque a transmissão desse carro é antiga Então tem que ser melhor com a embreagem, tá? Vamos ver 9.510 Foi igual, né? Interessante Olha, eu não vou falar para você parar de utilizar o câmbio manual Com a embreagem na classe S1 Mas tenta pegar carros mais modernos Quando você quer andar só com o câmbio manual Porque pode ser que a gente encontre algum carro antigo Que tenha uma certa diferença Talvez a maneira com que eu conduzi o carro na arrancada Ele não deu diferença Mas, teoricamente, tinha que dar uma diferença bem grande, né? Mesmo se não fosse tão, assim, sincronizado as trocas de marcha Tinha que dar uma diferença grande Mas não deu Mesmo assim, eu não recomendo você utilizar carros antigos com o câmbio manual Mas deu para ver aqui que boa parte não tem diferença E se tiver diferença, não vai ser uma diferença absurda Ao ponto de você perder uma corrida no modo online Mas se você for fazer o modo rivais Se a galera está utilizando o câmbio manual com a embreagem no modo rivais É porque tem uma certa vantagem E eu acho que essa vantagem é mais na questão da desaceleração Que ajuda bastante Eu vou fazer o seguinte agora Eu vou trazer para você uma corrida online Eu utilizando o câmbio manual sem embreagem na classe S1 Correndo com a galera que corre comigo nas lives da Twitch, tá? Lembrando, deixa o like, manda um salve nos comentários Se você não é inscrito, já se inscreva aí Para você não perder as dicas aqui do canal Vou trazer para você agora uma corrida online, tá? De Ferrari 488 GTB Estou correndo com os inscritos do canal aqui Essa galera sabe andar bem Estão todos os dias correndo comigo na Twitch Se você quiser correr comigo na Twitch Eu estou lá das 17h, 18h até 8h da noite E das 22h até 1h ou 1h30 da manhã por aí Dependendo da gente vai ter 2h por aí, tá? É só aparecer lá o nome meu da Twitch Vai estar aparecendo aí na tela para você, tá? Como você está vendo aqui Eu não estou sentindo uma perda de desempenho na corrida Eu larguei em último, já estou em nome Eu também, a única coisa assim que eu senti de diferente É na desaceleração Quando eu estou querendo parar o carro Eu percebi que quando eu estou com o câmbio manual e embreagem Eu sinto que o carro para mais rápido Eu percebi que com o câmbio só manual O carro, ele tem uma demora na desaceleração Mas em questão de corrida sim Eu gostei por um lado do carro Está tipo um carro da classe S2 Quando você utiliza só o câmbio manual Quando você utiliza um câmbio manual com embreagem na classe S2 Parece que ele te dá um acúmulo de potência na troca de marcha Na saída de curva E muitas vezes você perde um pouco de tração do carro Isso não é muito bom E eu percebi que aqui o carro está mais suave na tocada Está uma tocada muito boa Eu estou correndo com a galerinha boa aqui para caramba O pessoal bem competitivo E o carro conseguiu acompanhar o pessoal É um bom exemplo Mas lógico, eu não recomendo você utilizar o câmbio manual com carros antigos Eu não testei outros modelos como o ATS Porque o quad de caos testou o ATS Ele foi o primo que não tem diferença também Espero que tenha gostado Deixa o like, manda um salve nos comentários Se não é inscrito, se inscreva E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo